Seu amor Não pense que você Não pensa em mim nenhum segundo Já cansei de implorar E não tenho mais palavras pra dizer O quanto para mim O seu amor é importante Por que Viver amando Por que Se jamais poderei ver Este sonho realista Por que Que vivo amando assim Quem não tem amor por mim E só me faz padecer Por que Viver amando Por que Se jamais poderei ver Este sonho realista Por que Que vivo amando Quem não tem amor por mim E só me faz padecer